Oi gente, esse vai ser meio que... não é um diário? É, é um diário. Só pra falar que hoje eu não fiz o vídeo da aplicação da quinta aplicação do ENE, porque foi assim, né? Ontem eu passei a quarta aplicação e tinha só um pouquinho de ENE. Aí eu falei, caramba, eu tenho que comprar um ENE hoje. Aí o que eu fiz, né? Eu fui pro centro com meu irmão, tanto que... Gente, eu fui reconhecido por uma pessoa que assistiu meu vídeo. Uma menina, uma mulher, moça, chamada Patrícia. Eu fiquei totalmente em choque hoje quando eu fiquei sabendo disso, tipo... Caramba, eu fiquei muito feliz mesmo, sei lá, é muito estranho, sei lá, eu nunca saio de casa quando eu saio e, tipo, alguém me reconhecer. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Mas voltando ao assunto, eu fui comprar o ENE. E na perfumaria que eu compro o meu, o ENE que tava fechado, que acho que eles emendaram, que sexta-feira é feriado. Aí eles emendam com sábado, domingo. Fecharam a perfumaria que eu vou. E na outra perfumaria, que é meio que uma farmácia, não tinha o ENE forte, só tinha só o suave e só tinha de bem o RENAR. Eu não uso o RENAR. Eu não sei se RENAR é... Acho que RENAR é Daniele, eu acho que é Daniele Gold, eu não sei. Mas eu não uso o RENAR, então eu não comprei. Eu falei, então tá bom, então amanhã eu vou procurar amanhã aqui. Que foi hoje, domingo. Só que eu fui lá hoje de novo e não tinha nada. Eu andei, 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 não tinha nada. Aí eu fui na cidade vizinha aqui pra comprar o ENE, mas eu acabei andando, passeando. Passei bem muito. Aí eu tô até cansada, já tô com um pouco de sono. Aí eu andei bem muito, passei, fui no cinema, tipo, aproveitei. Aliás, eu nem esperava por isso, né? Tipo, eu nem ia fazer isso, mas eu acabei fazendo. Sobre a minha quarta aplicação, eu não senti nenhum efeito. Acho que... Acho que meu cabelo tá a mesma coisa da terceira, tipo... Ele não tá mais cacheando. E eu tô adorando o efeito. Eu acredito que a partir da quinta aplicação já não vai ter efeito nenhum. Ou não, não sei. Mas o efeito até agora, tipo... Mas o efeito é... Mas eu tô gostando do efeito, tipo, do cabelo. E ele é... A essa altura ele já era pra estar todo enrolado, mas não. Tipo, tá... Tá bom? E na parte de trás tá muito, muito liso. Tipo, dá vontade de ficar tocando toda hora. Tão liso que tá. Eu queria aproveitar esse vídeo pra dar um beijo, um abraço pro Damião. Ele é um fã meu que me assiste meus vídeos. Ele é de Sertânia, Pernambuco, mesmo estado que eu. Eu queria me dar um grande beijo pra ele. Um beijo pra você, Damião. E é isso, um grande abraço também. Então esse foi o vídeo, só pra avisar sobre isso. E é isso, amanhã já volto com o vídeo normal do OINET, tipo, a quinta aplicação. E é isso, um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!